e aí é comigo mesmo só tá quente gente gente muito obrigado a todos vocês né que está inscrito no canal que me manda mensagem para mim vocês que me ajudaram a chegar 3 mil inscritos a batalha continua a gente está firme e forte e hoje vou mostrar um café aqui eu tenho feito muito vídeo dele já do malvadeza aqui é o A1 e vou estar te falando para vocês o espaçamento que o rapaz trabalha aqui é um conhecido a gente há muitos anos mais um que eu gosto de aparecer não é brincadeira e como é que ele trabalha do jeito normal né bem do jeito que a gente gosta que é colocando bruto o galho virou mas tá bruto é assim que tem que ser gente você que eu mexer com café aprende eu quero mexer com café mas o café tombador toma demais bota bruto aí o café tombou bota bruto não interessa porque vai indo vai indo fazer igual o outro você pode tirar o coleto né Léa ali ainda mais uma coleta mas se quebrar você já colocou o bruto se não quebrar você arranca o bruto mas se você ver que está saindo bonito pode larar né se tiver deitado né Léa senta o dedo no like para nós não está inscrito no canal se inscreve ajuda a divulgar então vamos embora gente olha aqui para vocês verem olha esses galhos aqui ó padrão né Léa tudo padrão é um metro e vinte de pé a pé três metros de beco aliás não dois oitenta de beco eu tô com necessidade eu não quero descer não gente eu tô com problema sério a coluna bem para mim descer lá vou ter que subir uma ser difícil e gente olha só vou falar para vocês cada um galho desse não é sacanagem médio um pelo outro Léa dá o que um seis litros é médio vai dar um seis litros um pelo outro gente ó fácil então pede café três e seis né Léa três e seis dezoito gente isso é uma conta que o pessoal me pergunta e eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui um dia falando quantos como é que fala Léa quantos pés está dando saco e quantos saco está gastando para dar uma saca a gente só está esperando o nosso parceiro né Léa tá dando que pegar oi tá né tá nosso parceiro Lía Pereira mandar o café para o secador para depois ir lá fazer vídeo né Léa aí ele vai falar o Brancara foi o seguinte ele não vai aparecer né Léa ele não aparece ele não gostava um cabelinho no olho tá ruim viu mas ele vai falar ó ali gastou tantos pés inclusive a gente vai apanhar o café né Léa para ver quantos pés vai dar um saco e ele vai falar quantos saco está gastando para dar uma saca lá como é que fala para vocês gente deixa eu explicar para vocês a coisa linda lá adubação dele esse ano né Léa pegou oitocentos não 280 gramas de adubo de carga fora o micro e só pegou um cafézinho lá que pegou aqui um calcário né Léa só um cafézinho calcário e aureia esse negócio jogou também olha gente aqui ó é assim que funciona não põe agora deixa madurar mais engualar e tem que engualar o A1 é complicado se você for apanhar o A1 primeiro aqui se um pé dá 18 litros é pior que eu sou ruim de calculadora para somar aí dois pés dá quanto? 36 né dois pés dá 36 duas vezes 36 dá o que? 72 né quatro pés então vai na faixa de cinco pés aqui para dar um saco não não precisa ter dúvida não né Léa tranquilo? tranquilo e ele então no caso é ser o que? bem trabalhado? não 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 aí gente que eu te falei a vergonha olha lá os brotos ó não importa o espaçamento a idade do café de tudo porque o café né Léa olha aqui não tem como gente ele vai não tem como levantar ele vai envergar gente tem um LB1 embaixo né né envergado olha aí gente ó e aqui gente acredite foi 400 gramas de adubo que eu julguei nessa lavoura 400 gramas e segundo ele dividido assim de como é que? ele falou 60 gramas e variava uma vez jogou 60 uma vez jogou 80 ele dividiu agora ele não sabe falar em quantas vezes foi mas foi dividido não foi em quatro vezes não não sei não foi mais tá bem? muito bom gente olha para vocês terem ideia e é bem como é que fala? é um café fácil trabalhar o A1 né Léa? fácil a gente gosta de trabalhar com ele porque ele é fácil para deslocar fácil 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 ainda mais nesse espaçamento de 1,20 por 2,80 dá para vocês ver o pé de café ali embaixo é 2,80 aí muitas pessoas ou você que me perguntou a gente pode plantar um café por 2,80 por 1,20 que eu tenho que trabalhar com quantos galhos? gente aí está aqui você pode trabalhar com três galhos colocando três brotos esse ali quebrou só para vocês terem ideia gente aqui ó quebrou tá vendo? olha o galho ali ó quebrou tanto café mas lá o broto está lá então ele não vai perder como é que eu vou falar a produtividade a gente está aprendendo a falar bonita não sei por que é de que ele não vai perder a colheita no próximo ano não vai, tá ligado? eu não sei falar bonita eu não sou bonito como é que vou falar bonita a laje é outra coisa né? a gente vai deixar mostrar para vocês e é tudo esse espaçamento Léa Léa? também é para vocês quebrou para 0,20 lavoura nova e daqui uns dias a gente está a fim de fazer um vídeo mostrando para vocês gente uma lavoura de... ah é... irru não pode esquecer o irru porque você está doido? uma lavoura de vinte e poucos anos de 02 dois e quarenta né? dois e quarenta de pé o senhor é Fritz né? o senhor Fritz lá no Rancho Fundo falou para a gente dois e quarenta comprou as muda e plantou nem deu primeira colheita e já reprantou, já morreu um tanto falou vai entender do 02 de hoje e do 02 de antigamente agora é isso aqui né gente, fácil de trabalhar espero que vocês entenderam o espaçamento de 1,20 por 2,80 e colocar broto gente o café virou, coloca broto você tem que fazer isso porque quando a vez que você faz isso você coloca broto você está se prevenindo para a próxima colheita nossa eu estou vendo lá embaixo né? se você conseguisse filmar o LB1 como é que está? Jesus misericórdia mas a gente não vai tentar filmar agora né né? mais café maduro para vocês? é gente vou lembrar uma coisa para vocês por favor vocês que acham que eu faço vídeo porque eu mostro crône que eu sou viverista eu não sou viverista eu não tenho parceria com viveiro nenhum para ganhar e me dar dinheiro não tenho se algum viverista falar o branqueário não me anunciou e eu paguei ele é mentiroso né Leandro? a gente não tem esse hábito, esse costume tem pessoas que estão me falando lá um monte de coisa para mim eu gosto de muda de café eu não sou viverista eu não inventei crône e eu mostro qual é os crône que eu gosto e que produz bem igual estou falando aqui do A1 e eu conselho você plantar o A1 em qualquer lugar do Espírito Santo está provado que dá o A1 olha a terra vermelha dessa aqui ó olha ali ó se você souber trabalhar com ele é um dinheiro garantido cinco pé um saco não está ruim aí você faz uma soma rápida aí se você for uma pessoa mais inteligente do que eu cinco mil pé aqui vai te dar mil sacos de café maduro não sei quantos mil pé tem no pitário aqui porque aqui é plantada de várias linhas né eu estou vendo aqui aqui tem o P1 tem o A1 o P1 o LB1 e o 02 então tem vários crônes então provavelmente não é assim que vai enfim vai daqui a tanto por hectare aqui não sei mas eu sei se você tiver cinco mil pé de café desse jeito e ele te der cinco pé era bem um saco cinco mil pé mil saco mil saco dividido por quatro vai te dar quanto? duzentos e cinquenta saca pilada e cinco mil sacos de pé de café e cinco mil pé de café só está pegando está matando aí o que ocorre a gente acaba gaguejando o que ocorre quando você trabalha numa lavoura você se planeja isso aí você vai plantar café se planeja olha direito por exemplo a gente está aqui para ajudar eu não quero ser mais do que ninguém eu não tenho estudo entendeu mas minha opção é essa ajudar as pessoas com o que eu sei eu insisto insisto eu disse que a pessoa não gosta de colocar broto eu não gosto eu gosto de arrancar não eu insisto está aí ó esse gajo quebrou esse aqui está até errado já era aquele lá que quebrou está um broto lá abriu coloca broto você vai ter o ano que vem provávelmente a gente não vai ter café ainda nas caroçadas mas em 2025 nossa aí você vai ter coleta gente não é sacanagem 2025 2026 2027 2026 você vai colocar bruto de novo de novo em 2027 você vai colher e vai cortar ele algum gajo esse aqui vai cortar tá vendo é esse aqui ó gente não vai cortar não pode cortar não pode cortar tá vendo é assim então você vai continuar você vai ter uma oportunidade legal beleza eu espero que vocês gostaram do vídeo de hoje se gostaram dá aquele like para nós e as pessoas que me pedem para fazer daquele vídeo de Rondônia gente eu faço os vídeos dos Bios do LB1 de todos é porque é o que eu tenho e eu conheço não é porque eu não gosto do plano de Rondônia não é bem a gente não tem e nós não conseguimos ainda eu não consegui achar uma lavoura mas se eu achar eu juro que eu vou mostrar sim por aqui afora todo mundo está tudo novo eu não tenho preconceito eu não tenho preconceito com nada minha meta é ajudar as pessoas com o canal não é atrapalhar ninguém a gente quer ajudar mas eu não tenho os coelhos de Rondônia eu tenho só novinho não adianta eu mostrar um pé de café novo posso plantar? eu sei eu tenho que ver ele produzindo e conversar com o dono da terra para saber como é aquele gás de água né Leandro de adubo aí para eu poder passar para vocês porque as vezes eu vou passar bom vamos supor assim muita pessoa fala branqueiro não gosta do LB1 porque morre muito tá certo é um plano que não morre né Leandro não morre fácil pirata não morre fácil o LB1 morre o LB1 morre o P2 morre o MP3 morre só que tem região que morre mais do que a outra aqui não morre o LB1 que não morre é difícil agora até por causa de que também né gente nós não morre planta também tem um direito entendeu eu tenho o que vamos supor x de irmão já perdi um eu sou mais velho perdi digamos um dos caçulos é assim que funciona né mas na plantio de café você tem que observar vários canais as pessoas que querem ajudar certo e as pessoas que falam com sabedoria que aprendeu não é querer ser mais do que os outros eu não quero ser mais do que ninguém esse vídeo de hoje é para mostrar que nesse espaçamento que me pediram de 2,80 por 1,20 se daria certo com dois galhos ou com três galhos estou mostrando já mostrei com dois galhos no Elia né não chega nem a ser 2,80 no Elia dois metros com dois galhos aqui não aqui é 2,80 por 1,20 com três galhos cinco pés aqui vai te dar um saco pato só de somar vocês acham que isso aqui não dá serviço? se você trabalha festa três em seis dezoito beleza? você está doido é o luxo da goiaba gostaram? dá um like se inscreve no canal comenta comentário de vocês é muito importante o like é para divulgar a nós pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada e até o próximo vídeo fui!